Essa é pesada hein Está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está bem E diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver com o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Música Tô fazendo falta O que é isso?